Boa noite. Ela passou a vida conjugando verbos na terceira pessoa. Ela continua fazendo isso, até porque ela preside uma fundação que tem o nome dele. Ela está em Porto Alegre nesse momento para falar sobre ele. Mas nós aqui queremos que ela conjugue verbos na primeira pessoa. E é com ela, com Maria Kodama, que vamos conversar esta noite. Maria Kodama preside a Fundação Internacional Jorge Luiz Borges, com quem ela foi casada. E sobre Borges, ela falou ontem aqui em Porto Alegre. Ela nos concedeu este privilégio de conversar com a gente aqui na primeira pessoa. Maria Kodama, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela convite para participar do seu programa. Vou falar em português, tu me entendes? Vou tratar, se não, pido ajuda. Claro, e vou falar despacito. Bien. Tu nasceste em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Tu tens origem japonesa? Si. Teu pai era japonês? Mi pai, sim, toda a sua família, e ele se criou e se educou em Japão. E por lado de minha mãe, meu pai, meu pai, tenho a sangue alemã, e por minha mãe, a sangue inglesa e espanhola. Bom, quando tu trabalhaste junto com Borges, tu não foste secretária dele, né? Não, nunca fui secretária. Eu tinha meu trabalho. Bom, quando comecei a estudiar com ele, estava no secundário, na escola secundária, no colegio. E depois, quando entrou na faculdade, di a primeira matéria, que era gramática castellana, com uma professora extraordinária, Ana Maria Barrenechea, que é a que introduziu o estudo de Borges na Universidade de Buenos Aires. E depois, ao aprobar essa matéria, então comecei a armar meu grupo de estudantes estrangeiros para aprender espanol. Então, meu trabalho foi esse durante muito tempo. Mesmo depois de estar já trabalhando com Borges? É que nunca trabalhei com ele. Quero dizer, eu comecei a estudiar com ele aos 16 anos, depois o anglosajão, depois seguimos estudiando o islandês, mas eu sempre mantive minha independência econômica, que é a única independência. Pois é, mas como é que aconteceu a tua história com Borges? Bom, minha história com Borges, como disse várias vezes, começou de uma maneira, como diziam nos romances espanolos, de ouvidas que não de vistas. Eu acho que a primeira atracção se produjo quando eu tinha cinco anos e tinha uma professora que se entendia que devia ensinar inglês, mas que, na verdade, o que ela tinha era leerme em inglês o que ela estava lendo e depois fazia um resumo em espanol para seguir lendo em inglês. E entre essas coisas que ela leia, estava, me leio uma tarde, os dois poemas ingleses de Borges. São os dois únicos poemas que ele escreveu em esa língua, porque estava enamorado perdidamente de esa senhora, com a qual ela falava esa língua, o inglês. E há uma coisa, claro, eu era muito chica, que me chamou a atenção. Ele oferece a essa mulher seu fracaso, sua derrota, e lhe diz, de pronto, o hambre de seu coração. Então, eu, claro, para uma criatura chiquita, o hambre não é o coração. E eu pensei, lhe perguntou, o que era o hambre do coração. Então, o que ela me respondeu foi lindíssimo, porque me disse que quando crescer, ela ia entender que o hambre do coração é o amor. E que é lindíssimo, que é o que ele oferecia a essa mulher, não? De que estava enamorada nesse momento. Ou seja, tu conheceste Borges através desse poema. Sim. Através dessa professora. Sim. Mas a tua história, a tua hambre de coração? Bom, isso foi depois. Bom, depois me o apresentou em uma conferência um amigo de meu pai. Eu tinha 12 anos e, bom, então ele me levou porque eu queria estudar, ser professora, escrever. Então, esse homem o admirava e pediu permissão a meu pai para me levar a escutá-lo, porque era, bom, era o autor preferido. E ali também, isso foi uma experiência muito importante, porque eu era muito, muito tímida e pensava que nunca ia poder falar delante de uma classe, porque não tinha volume de voz e era tímida. E quando me levou, este senhor, quando subiu ao escenário, veu que é mais tímido que eu, porque isso se sente no outro. E se sentou e, com uma voz mais baixa que a que eu tenho, começou a falar. E isso para mim foi maravilhoso, porque me deu como a tranquilidade interior. E eu pensava, se este senhor pode fazer, eu vou poder fazer. Se ele conseguiu vencer, se ele conseguiu vencer o que eu sinto que é sua timidez, eu vou poder vencer a minha. Então, sempre o encontro, digamos, através do que era a literatura, foi muito fascinante, porque sempre foi uma coisa de segurança interior que me dava, ainda sem conhecer, sem ter tratado. E ele era tímido mesmo? Como? Borges era tímido? Sim, sim, era muito tímido. Ele me contava que, por exemplo, a primeira conferência que deu, era tal a timidez e a angustia que ele produjo, que ele a havia escrito e a leio outra pessoa. Então, era mais tímido que eu. E tu, tímida, ele tímido, menos mais menos dá mais? E claro, por isso, porque, digamos, eu creo que uma pessoa que é tímida, se encontra outra pessoa que é, como decimos, muito lançada, então, muito invasiva, então, a pessoa tímida se retrae e huye, é desfavorida, mas se a pessoa sente que a outra pessoa também tem essa distância, e a essa timidez, não há temor, então, se a relação se dá de outra maneira, não é certo? Se dá com distância ao princípio, com respeito, bom, que isso deve estar sempre, se a uno não tímido, mas não é como o enfrentamento de duas coisas opostas, então, isso é muito mais. Depois, um vai descobrindo as passões comuns, e isso é maravilhoso, não? Paixões comuns. Quais eram as passões comuns de vocês dois? E, bom, fundamentalmente, o estético, a beleza, a literatura, e depois há coisas muito interessantes, porque, por exemplo, eu lembro que leí um conto de Borges, antes de 11 anos, tendria 10 ou 11 anos, que se chama, que é esplêndido, as ruínas circulares, eu não entendia nada, eu leí a primeira oração, que dizia, que ninguém o viu desembarcar na unânime noite, e eu disse, que é isso? Leí todo esse conto, sem entender nada, mas me atrapou como uma intensidade, como quando um escuta uma música, que um sente uma intensidade que não entende, eu não estudiei música, assim que simplesmente, digamos, emocional, físico, de atracção, e que um que era como atrapado. Todavia hoje segue sendo o meu conto preferido. E, quando, muitos anos depois, eu leí uma entrevista que fiz com Víctorio Ocampo, Borges, Víctorio Ocampo, digamos, lhe escreve fotos, então, ele diz, que aqui tem uma foto com uma escalera, um jardim, então, ele diz, então, isso deve ser a foto da casa da casa, da casa em Chorena, onde eu vivi, e aí escrevi as ruínas circulares. E diz, nunca antes, nem depois, eu vivi com a intensidade que vivi e escrevi esse conto, nenhum outro conto vivi assim, diz, todo o mundo, meu trabalho na biblioteca, digamos, meu encontro com os amigos, tudo era como um sonho, e eu só deseava chegar a essa casa para escrever as ruínas circulares. E eu acho que essa intensidade com que esse conto foi escrito, é a intensidade que, como a música, sem entender nada, eu senti quando leia esse conto, que agora, depois, à medida que o fui leyendo, fui entendendo, e segue sendo o meu conto preferido. Agora, como é que aconteceu o amor de vocês dois? Bom, eu acho que é uma coisa assim como de destino, é a dizer, um dia, bom, descobrimos que havia outra história entre nós. Exato, e então, bom, foi algo maravilhoso, e segue sendo, porque, digamos, apesar de tantos anos de haver partido, como dizem os florentinos, tan linda imagem de entrar ao gran mar, sigo com ele. Pois é, mas houve um determinado momento em que vocês decidiram morar juntos, e tu largaste a tua independência econômica. Nunca. Não, tu continuaste trabalhando fora? Nunca, nunca. Eu, sim, continuei com meus alunos, e quando começamos esses viajes assim tão seguidos, eu ganava dinheiro decorando casas de amigos que divina e generosamente me daban esse trabalho, sabendo que eu não sou arquitetura, mas eles gostava como eu havia arreglado a minha casa, e então me faziam propaganda, e então eu trabalhava assim, decorando casas. E como é que tu conhecestes o Borges, conviveste com ele, ele já estava com problemas de visão? Ah, não, sim, ele já não veia, claro. E ele escrevia como? Dictava. Sim, mas dictava para alguém? Ele tinha uma secretária? Não, não, dictava a sua mãe, dictava, digamos, a alunos, ou a gente que chegava, ou a periodistas. Quando ele tinha a ideia, ele dizia, pode tomar isto, e depois, então, quando eu estava com ele, então me dizia, bom, vamos a passar tudo, e depois era muito interessante ver a forma em que ele continuamente corrigia, ele corrigia e corrigia, isso é muito, muito interessante, realmente. Ele corrigia muitas vezes, isso significava que tu tinhas de reler muitas vezes. Claro, claro, claro. A relectura dizia, não, não, melhor ponemos este término, não, não, melhor era o anterior. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa de que ele corrigia até mesmo textos já publicados. Ah, sim, sim, todo o tempo. Na próxima edição ele corrigia? Sim, sim, corrigia. E é muito divertido, porque a veces alguém lhe diz, mas por que ele faz isso? E ele dizia, bueno, eu escrevo isso, eu tenho o direito de corrigir até o dia que mora. Por que ele pode me proibir? Ele tem razão. Pois é, e agora, quando tu publicas de novo alguma coisa dele, tu publicas tranquilamente, sem correção, claro. Ah, não, claro, isso já está... Mas tu não ficas tentada a mudar alguma palavra? Nunca, 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 não. Não, não, não. E os teus textos, Maria? Porque tu escrevias também. Sim, eu escrevo. Onde é que estão os teus textos? Hein? Onde é que tu colocas os teus textos? Tu não publicaste? Não, em diários, revistas, quando ele se ponia muito pesado e queria que eu publicasse e queria fazer o prólogo para o meu livro e eu não queria, porque eu sabia o que era para ele fazer um prólogo, então eu não queria. E, ademais, a mim não me interessava publicar realmente. Para mim, escrever é como bailar, relaxar, encontrar como uma harmonia dentro de mim, uma paz. Então, isso é o que me interessa. Mas não me interessava nunca a publicação do que escrevo. Você continua escrevendo? Sim, sim. Eu sei que você já foi convidada a escrever a biografia do Borges. Ah, sim, não, mas eu não acredito das biografias, porque as biografias, digamos, me parece a mim que são sempre um pouco como há algo de soberbia na pessoa que as escreve. Primeiro, não conheciam a pessoa. E como Borges dizia, a biografia, na realidade, salvo que seja alguém que tenha conhecido muito a pessoa, se convierte em uma lista de mudanças de direções, de pessoas que conheceu, de... em fim. Mas a biografia é a escritura de uma vida. E é muito soberbio imaginar que um pode escrever a vida de alguém, se não o conheceu, se não o tratou. E, ainda assim, há muitas pessoas, é como um palimpsesto. até que ponto um pode saber que está escrevendo a real vida de essa pessoa. Então, eu acho que não... Eu não acho que creio das biografias, porque está sempre em uma biografia o que o autor da biografia vê, sente ou quer transmitir do outro. do outro.